Olá, seja bem-vindo ao canal Fenalma Arte. Meu nome é Cleito, eu sou cineasta, roteirista e um curioso do audiovisual. E quero compartilhar alguns conhecimentos com você, tomando um cafezinho aqui, num bate-papo sobre audiovisual e produção. E hoje nós vamos falar de 10 dicas de produção audiovisual com o celular. Cada vez mais eu tenho feito produções com o celular e tenho gostado muito. Apesar de ter câmera e tudo mais, a produção com o celular é muito útil, os celulares são pequenos, então você carrega na mochila facilmente, até no bolso. Então eu quero te falar dessas 10 dicas. Mas antes disso eu quero te fazer uma pergunta. Olha essa imagem desse filme. Esse filme se chama High Flying Bird. Ele está no Netflix. Olha que imagens fantásticas. E aí eu te pergunto, você acha que esse filme foi feito numa câmera RED? As câmeras RED custam em torno de 60 mil, 100 mil reais e a Netflix adora usar essas câmeras para suas produções. Ou você acha que esse filme foi feito numa câmera Alexa? São câmeras de 300 mil, 400 mil reais, Hollywood usa muito essas câmeras. Qual câmera foi feita? E se eu te disser que esse filme foi feito com um iPhone 7, um celular, sim, um iPhone 7, e essa qualidade que você está vendo aí, o filme está na Netflix. O diretor desse filme é Steve Sanderberg. Esse diretor tem feito filmes com celular. Esse não é o primeiro que ele faz, não. Ele já fez um filme também chamado Disturbo. E é um diretor muito carimbado de Hollywood. É um diretor famoso. Ele fez Ones e Homens no Segredo, fez Trafico. E eu vi uma entrevista dele e ele falou que cada vez mais ele quer produzir com celular, que é a tecnologia do presente e do futuro. Isso mostra pra gente que o celular hoje em dia dá pra gente fazer muita coisa. Filmes que vão até pro cinema, né? Dá pra fazer documentário, dá pra fazer clipes, musicais, dá pra fazer uma variedade de coisas. Mas antes da gente começar a falar das dicas, eu te convido a se inscrever no canal, né? Inscreva-se no canal, compartilhe. Então vamos lá às nossas dicas, tomando nosso cafezinho. Dica número 1. Roteiro. Antes de você começar a filmar, pense na história que você quer contar. As pessoas adoram narrativas. Então pense numa sequência de imagens que contem uma história. Eu vou te dar um exemplo de como fazer um roteiro. Imagina que você tem que fazer um vídeo promocional de uma sorveteria que seu amigo tem. Ou seja, você vai fazer com seu celular. Você vai pegar seu celular, vai chegar lá e vai filmar. Como é que você filmaria? Então o exemplo pra você ver é um roteiro que eu vou te mostrar. Olha aí a tela. Você pode fazer um roteiro com duas colunas, onde de um lado você coloca áudio e texto. Aí você vai pensar na sua história, como é que você vai contar. E do outro lado você coloca a sugestão de imagens. Então antes de você ir lá filmar, você já tem algumas sugestões de imagens a fazer. Por exemplo, o locutor fala, venha conhecer a sorveteria Mel na Boca. Aí você pode ter isso como sugestão de imagens, filmar a fachada da sorveteria. Se tiver um logotipo da empresa, você colocar. Aí você pode ter o locutor depois falando, uma grande variedade de sorvetes. E você filmar o que? O freezer com vários sorvetes, com várias cores ali aparecendo. E por aí vai. Ou seja, é uma forma de você pensar antes de começar a filmar. Escrever um roteirinho ali, seja escrever ou colocar no celular mesmo, no bloco de notas ali. E você chegar no local já com aquele texto pronto pra você começar a sua filmagem. Então o roteiro é a nossa primeira dica. Dica número 2. Pense no seu celular como uma câmera. Ou seja, normalmente quando a gente vai filmar, o que a gente faz? Tira o celular do bolso, já aponta e já começa a filmar. Nem pensa muito no enquadramento. Então pense nesse bichinho aqui como a sua câmera. Que você vai parar, vai pensar no que você vai filmar, num objeto filmado. Vai escolher uma cena, né? Às vezes a gente filma com um mundo tão feio atrás ou com nada atrás bonito, né? Então pense nos objetos que você vai filmar. O que vai estar em primeiro plano? Por exemplo, você quis estar em primeiro plano. O que vai estar em segundo plano? O que eu preciso focar? O que eu preciso desfocar? Preciso ter objetos no fundo que ilustrem mais? Então pensar no enquadramento. O que é enquadramento? É esse seu display. Tudo que está aqui no seu display é o seu enquadramento. É o que você tem que enquadrar, é o que você tem que estar aqui dentro. Então procure estudar regras de composição. A regra dos textos é... Onde é que eu coloco o meu objeto mais para o canto, no meio, mais para o lado, né? Mais em cima, mais embaixo? Deixo mais espaço ou não? Que cores que eu tenho que colocar ali para ficar mais bonito? Algum contraste entre o preto e o branco, né? Que as pessoas vão observar mais. Então composição foi a nossa dica número 2. Nossa próxima dica é estabilização. Ninguém gosta de ver imagens muito tremidas. Então todas as vezes que você for filmar, segure muito firme o seu celular, ó. Isso aqui é uma forma de você segurar aqui com as duas mãos, ó, bem firme e você apontar para o que você quer. Quer mais firmeza ainda? Prende os cotovelos aqui na sua barriga, ó, e aponta. Que vai ficar mais firme ainda a sua filmagem. Você pode usar também tripés, né? Tem tripés pequenininhos, como esse aqui. Tem tripés maiores do que esse, né? Para dar mais estabilização ao seu celular. Tem esse acessório aqui, ó. Que você pode também prender. E aí você vai segurar com mais firmeza, né? E tem os estabilizadores eletrônicos, né? Esse no meu caso aqui é o Osmo Mobile 2. Onde você prende o seu celular e eletronicamente ele faz o controle de estabilização para você. Depois eu vou fazer um vídeo específico dele aqui para você entender um pouco mais. Então estabilização é muito importante para você ter imagens melhores. Dica número 4. Limpe a lente do seu celular. Todas as vezes que você coloca o seu celular no bolso, essa lentezinha aqui ela pode sujar, pode entrar uma poeirinha. Até a nossa impressão digital pode ficar aqui. E aí quando você vai tirar uma foto, você vai filmar, as vezes fica borrado e você não sabe porquê, né? Você pensa que é defeito o celular e não é. As vezes é só a lente suja. Então pega um paninho e dá uma limpadinha ali na lente antes de você apontar. E quando você apontar o seu celular, não olhe para o display. Olhe para a lente. Ou seja, essa lentezinha aqui você vai olhar para ela. Porque senão vai parecer que você está olhando para outro lado. Então olhe sempre para a sua lentezinha, ok? Dica número 5. Posição. Como é que você filma? Você filma na horizontal ou você filma na vertical? Vai depender de onde você vai postar isso. A maioria dos locais que você vai postar o seu vídeo tem que ser na horizontal. Por quê? Você vai ter uma imagem retangular igual da televisão. Agora se você vai postar no Stories do Instagram, aí você vai colocar na vertical. E aí você vai sempre estar acertando na posição do seu celular. Dica número 6. Áudio. O nosso celular tem um áudio periférico, então ele grava todo o ambiente. Ele não grava só o que está na frente, mas ele vai gravar tudo o que está no seu ambiente. Então cuidado com isso. Se você estiver em um ambiente com muito barulho, ele vai pegar todo o barulho. Se você estiver gravando ele no trânsito ali, ele vai pegar todos os barulhos externos. Então tenha cuidado com isso. Para você melhorar o seu celular em questão de áudio, você pode usar o microfone externo. Esse aqui é o microfone externo. Esse meu que eu estou usando aqui é da Boyer. E aí você vai encaixar o seu microfone aqui no seu celular, colocar o cabo, e aí ele vai pegar direcional o seu áudio. Se você estiver na sua frente falando, ele vai pegar mais o áudio que ela está falando do que o áudio que vem das laterais. É o microfone direcional. E aí você pode colocar nele também essa Priscilinha aqui, nesse negocinho fofinho, que é para tapar o vento. Ou seja, se você estiver em um ambiente que tenha muito vento, você coloca esse negocinho aqui e ele vai tapar o vento todinho e não vai deixar aquele barulhão no seu celular. Então tenha muito cuidado com locais que tenham ruído demais para a sua filmagem não ficar ruim. Dica número 7. Iluminação. Toda câmera celular precisa de iluminação para filmar. Se você está tudo preto, tudo escuro, não tem como filmar, né? Então você precisa de iluminação para filmar. Por isso que os celulares, eles não têm um sensor tão grande igual das câmeras. Por isso que à noite, a maioria dos celulares, a filmagem fica muito ruim, né? À noite. Por quê? Baixa iluminação. Então sempre que você for filmar, procure locais iluminados, né? Tem uma iluminação ali para você jogar um pouquinho na cena, né? Para dar mais luz e ficar com mais qualidade. Por quê? Quando tem baixa iluminação, o seu celular vai aumentar o ISO dele, que é uma compensação de luz que tem aqui. E essa compensação dá um ruído na sua filmagem. Os pixels ficam mais afastados ali, né? Então você vai ter mais ruído na sua imagem. Ela não vai ficar tão nítida, né? Com tanto foco ali como você gostaria. Então quanto mais iluminação, melhor. Se você for filmar à noite com o seu celular, procure locais que tenham uma vitrine, né? Que tenham um poste de iluminação. Você mesmo leve alguma coisa para você iluminar. E assim você vai estar produzindo melhor. Nossa dica número 8 é modo avião. Sempre que você for fazer uma filmagem, coloque no modo avião. Já pensou você estar filmando ali e o telefone toca? Você vai perder a sua filmagem. Então colocar no modo avião é você deixar as configurações em off ali, né? Ou seja, ligações, mensagens não vão chegar. E aí você consegue ter melhor o uso do seu celular na sua filmagem. Nossa dica número 9 são aplicativos de filmagem e aplicativos de edição. Tem muitos aplicativos de filmagem para o seu celular e tem muitos aplicativos também para você editar, né? Normalmente o celular, ele vem com aquela câmera básica, né? Ou seja, aquela câmera básica, na maioria dos celulares, é uma câmera básica mesmo, com funções básicas. Se você baixar outros aplicativos, talvez eles tenham mais funções para você usar. Por exemplo, o Open Camera, né? Que é um aplicativo de celular que tem mais funções e tem também o Filmic Pro, que eu gosto muito de usar. Que você vai ter muito mais opções para você configurar o ISO ali, você configurar o foco do seu celular. Aplicativos vão melhorar muito a performance do seu celular. Assim como também de edição. Há aplicativos de edição para você editar já o que você está fazendo. Imagina que você filmou alguma coisa, precisa dar um cortezinho ali, precisa dar um pouco mais de iluminação, né? Você precisa colocar uma música de fundo. Então, eu uso muito o aplicativo de edição KineMaster, que ele é muito bom, assim, é muito intuitivo. E tem vários e vários outros, mas tente sempre fazer isso. Baixar aplicativos e testar, né? O melhor aplicativo é aquele que serve para a gente. Nossa dica número 10 para fechar é invista em você. Esse aparelhinho aqui faz muita coisa, mas ele não faz sozinho. Tem que ter o artista atrás dele. E o artista é você. E quanto mais você se melhorar, quanto mais você se atualizar, quanto mais você buscar referências, assistir muita coisa, né? Você buscar fazer cursos, né? Mais você vai estar investindo em você. E mais você vai estar se melhorando para pegar essa ferramenta e fazer o máximo possível. Tem pessoas que compram celulares caríssimos, mas não tiram 10% do que o celular teria a oferecer. Então, não é muito celular, é mais é você. Então, invista sempre em você. Bom, pessoal, essas foram nossas 10 dicas de produção com celular. Se você gostou, coloca aqui nos comentários. Se teve alguma dúvida sobre alguma dessas dicas aí, coloca aqui para a gente ir conversando, batendo papo. Eu estou pensando em fazer um curso exclusivo para produção com celular. Será que era indicado para você? Você gostaria de assistir um curso sobre produção com celular, né? Para a gente tratar mais a fundo dessas dicas que a gente falou e até falar de outras coisas, né? Então, coloca aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, compartilhe que você vai estar ajudando a gente a cada vez produzir mais vídeos. Eu quero trazer mais e mais conhecimentos para a gente dividir, ok? Até a próxima, pessoal!